No ar o rodada NBA, a Budweiser apresenta o que rolou de melhor no jogo de ontem. Eu sou Estevam Ticone, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Jogo 1 entre Atlanta e Milwaukee na final da Conferência Leste. A partida teve transmissão em português com Marcelo Gomes, Jota e Ricardo Bugarelli. O confronto foi equilibrado do início ao fim, com 13 trocas de liderança e placar empatado sete vezes. O duelo teve um show de belas cestas. Drew Holiday foi um dos destaques dos Bucks, com 33 pontos e 10 assistências. O outro foi Yannis, 34 pontos, 12 rebotes e 9 assistências. Pelos Hawks, a magia foi de Trae Young. Tem pra mais uma, Trae Young! All day, all day! Sensacional! Entre cestas e assistências, o jovem de 22 anos participou de 72 pontos na partida, um recorde em finais de conferência na NBA. Também se tornou o primeiro jogador a fazer mais de 45 pontos e 10 assistências em uma final de conferência. Ele fez o time voar. Agora foi a vez do Yannis driblar ali o Trae Young. Boa marcação do Bogtanovic. Young pra Joe Collins! E quebrou a marcação do rival. Ao fundo com o Trae Young. Ameaça o passe. Passa pelo Pat Cairnerton. Vim pra definição! Trae Young, sensacional! Que bola. Nossa senhora. Ele é muito aguaceiro. Ele é muito aguaceiro. Teve até lance de All-Star Game. Avança da infiltração. Cadê a tela pra Collins! 23 pontos e 15 rebotes para John Collins. Quando o Milwaukee se aproximava, lá vinha Young de novo. Tá meio sobrecarregado, ó. Saiu de novo. Sozinho! Até se ajeitou pra trás! Ele terminou com 48 pontos e 11 assistências. Ainda assim, os Bucks foram atrás e passaram à frente no quarto quarto. Qual de sexta! O confronto seguiu o parelho até o fim. Sexta de um lado, resposta rápida do outro. E a decisão ficou para os últimos segundos. Capela pegou 19 rebotes e marcou 12 pontos. Os donos da casa ainda tiveram duas chances para seguir no jogo. Primeiro com o Pat Conanton. Sexta de um lado, jogada com o Pat Conanton! Airball! E depois com o Chris Middleton. Bola nas mãos de Chris Middleton. Vem pro arremesso Middleton! Não cai a bola e a vitória do Atlanta Hawks! Final vitória dos Hawks. 116 a 113. Com o resultado, o Atlanta fez 1 a 0 contra o Milwaukee. Hoje tem a terceira partida da final da Conferência Oeste. Se enfrentam Phoenix e Los Angeles Clippers. Os Suns estão na frente, 2 a 0. E agora vamos curtir o top 5 com as principais jogadas da noite de ontem. Começamos com a enterrada de Bruc Lopes. Cria o espaço, vem pra definir com o Bruc Lopes! Pra cravada! Em quarto, Yanis Antetokounmpo. Se prepara pro ataque a sexta. Vem pra definir a jogada, Yanis Antetokounmpo. É braço que não acaba mais, Jota Flay! Terceiro lugar para Trae Young e Kevin Hunter. Hunter, que passe do Trae Young. Que bola do Kevin Hunter! Em segundo, voa Drew Holiday. Holiday, costura a defesa. Vem pra definir, agravada! Sai daí! Sensacional! Drew Holiday! E a jogada da noite, Young e Collins. Contra a tela pra Collins! Show clean! Esse foi o rodada NBA, apresentado por Budweiser. Curtiu? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e espalhe para os amigos. Amanhã tem mais! Há�� gostos de curtir! úde, a f balancing a jornada vida online! Sai, voa three. E aí Tchau! Tchau, tchau, tchau!